Bom dia! Hoje é dia 19 de setembro, agora são 6 e 5 da manhã. A temperatura está ótima, 22 graus, ventando um pouquinho. Daqui eu vou até a casa do Eduardo e Arthur, daqui uns 15 quilômetros mais ou menos. E de lá nós ficamos por conta do Sandys, o destino hoje é por conta dele. Então vamos lá, vamos pedalar! Música 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 Bom, esse foi o fim do primeiro trecho. Agora mais um trecho de carro e depois estamos por conta do Sr. Sandys. Para onde é que a gente vai, Sandys? Interlagos, Retiro do Congo e talvez Ponta da Fruta. Será que a gente dá conta? Será que eu dou conta? Eduardo, Arthur... Vamos lá, né? Vamos lá! Música Música O primeiro trecho do pedal de hoje, o qual eu não tenho a menor ideia para onde é que a gente vai. Sandys, para onde é que a gente vai hoje? Vamos pegar agora a Orla de Interlagos, vamos fazer uma trilha no meio da matinha da reserva de Interlagos. Vamos passar pela Lagoa também que tem aqui no bairro e depois vamos ao destino ao Retiro do Congo. Vai dar mais ou menos quantos quilômetros? Vai dar uns 8 a 10 quilômetros, essa rota inicial. Vai querer te dar conta? Tranquilo! Vai dar assim, vai dar... Vai dar assim, vai dar... Bora lá então! Vai daqui a pouco então! Música 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 Depois de 10 quilômetros de pedal, uma paradinha para um caldo de cana, ninguém é de ferro, né? Música 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Morada do Sol, Interlagos e Retiro do Congo 13 quilômetros. Esse foi nosso passeio de hoje. Até a próxima. Um grande abraço. Um grande abraço.